Todo o Brasil Todo o Brasil Jamais capitulou Marchando unidos Havendo de vencer a guerra Pois não consentiremos Outra bandeira em nossa terra Avante, avante Oh raça, paz uniu Mostremos ao mundo A grandeza do Brasil Todo o Brasil Diante de seu pavilhão Todo o Brasil Cozando no seu coração Pela vitória A luta começou O meu Brasil Jamais capitulou Para lutar Porque o Brasil está de pé Temos em Deus É nosso chefe Temos fé Pela vitória A luta começou O meu Brasil Jamais capitulou Marchando unidos Havendo de vencer a guerra Pois não consentiremos Pois não consentiremos Outra bandeira em nossa terra Avante, avante Oh raça, paz uniu Mostremos ao mundo A grandeza do Brasil Avante, avante Oh raça, paz uniu Mostremos ao mundo A grandeza do Brasil Tchau, paz uniu Obrigado.